Esta noite vou ficar assim Prisioneira desse andar Deve voltar a mim Se me vou chamar a música Vou aprovar minha voz Música Esta noite vou ficar assim Com o ouvido em mim Vou chamar a música Vou aprovar minha voz Vou aprovar minha voz Vou chamar a música Com o ouvido em mim Baby Nem a folha de um chamado Vai ao que me tem Vou chamar a música Com o ouvido em mim Com o ouvido em mim Vou chamar a música Vou chamar a música Com o ouvido em mim 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 Vou chamar a música Eu chamar a música Com o ouvido em mim Com o ouvido em mim Com o ouvido em mim